Então, quando você chega no lugar e acha que vai arrebentar a boca do balão, que acha que vai surpreender todo mundo, que vai fazer assim a plateia ficar apaixonada por você e nada disso acontece. Gente, é porque você foi tomado ou tomada pelo excesso de confiança. Confie no seu trabalho a ponto de se deixar surpreender pelas pessoas. Faça da melhor maneira, respondendo a pergunta, eu nunca, mas nunca vou encarar uma plateia, uma equipe, uma turma, sala de aula, enfim, qualquer lugar que tenha público, eu nunca vou com excesso de confiança. Eu me preparo para o inesperado e o inesperado pode ser muito bom, inclusive, tá bom? Essa é a minha dica, eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima!